Olá, amigos e amigas de Rolândia. Existe uma denúncia em Rolândia já por duas semanas envolvendo três vereadores, um ex-vereador e um deputado. O senhor Carlos Vendedor está colhendo assinaturas em um abaissinado onde pretende requerer abertura de uma CPI contra três vereadores com assento na Câmara Municipal. Estive pesquisando nos últimos dias qual o procedimento a ser adotado e aí, então, descobri que esse abaissinado está sendo endereçado ao presidente, mas como o presidente também é um dos investigados, ele terá que deixar para o vice receber ou não. Como se o vice também estivesse sendo investigado para o primeiro secretário ou assim sucessivamente, para o segundo secretário. Após o recebimento, será convocado o suprêntes e colocado em votação. Aparentemente é simples e é assim que tem que ser. As provas são por demais conhecidas, são três vídeos feitos por dois cidadãos e uma queixa apresentada pelo vereador Andrazinho lá por ocasião da eleição da presidência da Câmara de Vereadores. As demais provas, é claro, serão obtidas ou não através de uma investigação dentro da CPI. Era o que tínhamos para informar, eu como advogado, a respeito dessa questão tão delicada que envolve os destinos da cidade de Rolândia. Uma boa sorte e Deus abençoe a todos. Um minuto e Deus abençoe a todos.